Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo vamos falar sobre a banda Forró Boys O que aconteceu com a banda e os músicos logo após a primeira formação Mas antes de eu ir ao assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Rapaziada, eu quero bater a meta de 1.200 likes nesse vídeo Então o seu like é super importante Se você gosta da banda Forró Boys, então deixe o seu like aqui embaixo Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas, a banda Forró Boys é uma das maiores bandas de forró do Brasil Na minha concepção, ela é uma das maiores por quê? Porque foi uma banda que fez parte da minha adolescência e fez parte do meu crescimento Quando eu tinha ali meus 10 a 12 anos de idade, por aí nessa faixa etária Eu comecei a ouvir a banda Forró Boys E de lá pra cá, nunca mais parei de ouvir Ainda mais os primeiros CDs que pra mim são dos melhores Hoje a banda não vive um dos seus melhores momentos Porém, a banda já esteve no auge dos auge Não só com a banda que fez sucesso ali pro lado de Minas, Goiás Mas foi uma banda que fez sucesso em todo o Brasil São Paulo, Bahia, Ceará E vários outros capitais do Brasil Hoje, depois da primeira formação, a banda já não é mais a mesma Depois da saída de Rocha, TJ, André e vários outros músicos que por ali passaram Mas a banda não é a mesma Foi só um ciclo que se fechou E a gente não estamos aqui pra julgar ninguém Até porque tudo nessa vida passa Você nem fique aí pensando que a vida não passa Porque tudo passa E assim como as coisas passam Os músicos passaram também pela banda Forró Boys E com certeza foi um aprendizado para todos aqueles que lá tiveram E hoje nós vamos falar o que aconteceu com a banda E o que aconteceu com os cantores que por ali passaram Se foi melhor ou foi pior depois que eles saíram da banda Mas enfim, antes de tudo eu gostaria de relembrar um pouco da história da banda Eu sei que você que acostuma a ver o nosso canal aqui Com certeza você já sabe Porque aqui eu falo constantemente da banda Forró Boys Por isso que é muito bom se você for fã da banda E tá chegando aqui agora de paraquedas É muito bom que você seja inscrito Porque você não vai perder mais nada que eu trouxer aqui Eu já trouxe a história da banda Forró Boys Já trouxe a história de TJ Só está faltando a história do nosso amigo Roger, né? Alô Roger, se você estiver vendo esse vídeo Nós temos que fazer a sua história aqui no nosso canal, hein papai? Você tá levendo essa aqui pra gente, hein? Mas enfim, rapaziada A banda Forró Boys surgiu no ano de 2008 Mais precisamente no mês de janeiro Em Brasília, no Distrito Federal Onde os seus idealizadores foram Roger e Marcos Bahia E posteriormente ele fez o convite a TJ Thiago Jonathan Aí juntou o útil com o agradável Como assim, Emerson? Pra vocês que não sabem Roger fazia parte da banda Os Feras do Baile Tá aí uma das maiores bandas de forró e pisadinha Que eu também já ouvi cantar Porque foi uma banda que fez muito parte da minha adolescência A banda Os Feras do Baile era muito top E na época, Roger, ele era a guitarrista da banda Pra vocês verem como que é as coisas E prestem bastante atenção nesse início da banda Forró Boys Já que Roger, ele era a guitarrista da banda Os Feras do Baile Logo mais ele conheceu Marcos Bahia Onde eles fizeram uma grande amizade Logo depois eles fizeram a fantoche do forró Porém Roger lá já passou a ser vocalista E Marcos Bahia, como vocês sabem aí Ele é guitarrista Daí quando eles criaram a banda Forró Boys O que poderia acontecer? Poderia acontecer de Roger também ir pra guitarra E ir juntamente com Marcos Bahia Mas aí não ia dar certo, né? Então Marcos Bahia passou a ser guitarrista do grupo E Roger passou a ser vocalista Daí você tem um cara que nem Roger Um cara que tem dupla função na banda Não vamos se dizer nem porque Caso faltasse ali um guitarrista Você já tinha ele Que o cara é guitarrista O cara é muito bom tocando E cantando também Nós não podemos nem falar nada, né rapaziada? Vem Marcos Bahia O cara com experiência O cara guitarrista foda Pra mim um dos maiores guitarristas Que nós temos no nosso Brasil Daí juntou a experiência de Roger E a experiência de Marcos Bahia E logo mais veio um cara Que pra mim revolucionou a banda Forró Boys E foi também um dos responsáveis Pela banda fazer sucesso Que foi TJ Thiago Jonathan No início TJ veio para ser só tecladista Daí você tinha Roger cantando Marcos Bahia na guitarra E TJ no teclado Daí formou a banda Porém logo mais Os caras perceberam O grande talento de TJ Thiago Jonathan Pra cantar e pra compor também E daí TJ veio para a frente da banda Juntamente com Roger A banda explodiu em todo cenário nacional E com a saída de TJ Veio assumir o seu lugar Foi André Teclas Que com certeza todo mundo conhece o André O cara super hitboy O cara que segue o nosso canal O André é fora do normal O cara é um ser humano incrível Daí a banda estourou em todo cenário nacional Com a música Só Moleque Doido Amor de Estudante Amor Virtual Cara se eu falasse Se eu falar aqui as músicas do Forro Boys Que estourou com certeza Eu iria ficar mais de 30 minutos Porque a banda fez muito sucesso DVDs aí com milhares de pessoas Se você for dar uma pesquisada aqui No Youtube você vai ver Os DVDs e CDs da banda Forro Boys Que fizeram sucesso Até mesmo a história da banda que eu trouxe aqui E você vai ficar bem informado E com o decorrer do tempo Cara as coisas foram passando Como todo ciclo se abre e se fecha Tivemos a saída de TJ Tiago Jonathan da banda Uma saída assim muito inesperada Os fãs e seguidores não estavam esperando Que aquilo acontecesse Mas aconteceu E ele saiu para seguir carreira solo Daí veio Rony Von Mas o que foi que aconteceu com TJ TJ quando saiu da banda Ele começou a seguir carreira solo Onde ele está até hoje E por sinal a carreira dele Querendo ou não Se não fosse a pandemia aí Ele veio de uma carreira bem sucedida É um cara que tem bastantes seguidores Nas redes sociais E é um cara que Uma hora ou outra Está acertando alguma música Não é aquela música De cenário nacional Mas é aquelas músicas regionais Que faz bastante sucesso Porque assim rapaziada Não venha para cá Nenhum cantor pensando Que ele vai fazer sucesso E vai ficar estudado no Brasil Para sempre Porque não fica não O que ele pode ficar É lá na sua região E é o caso de TJ Do Tiago Jonathan Que não só na região Como aqui de São Paulo Na Bahia Em alguns lugares do Brasil Ele é bastante conhecido Logo depois também Tivemos a saída de André Eu não sei se foi nesse meio termo Não sei se ele saiu antes do TJ Ou foi depois do TJ Eu não sei muito bem Aqui agora André que tem um canal Aqui no Youtube Eu super indico para você E hoje André Eu acho que ele vive do Youtube Vive também de fazer Algumas produções musicais Eu não sei muito bem Nunca entrei na vida pessoal do cara Mas enfim rapaziada Eu sei que André Também é um cara Que é bastante presente Nas redes sociais E tem bastante seguidores Um cara batalhador para caramba Daí você já está vendo que TJ saiu da banda E André Então os caras Querendo não saiu da banda Mas não saiu do meio artístico E logo mais Tivemos a saída de Roger Que foi assim Uma surpresa para geral A saída de Roger Da banda Forro Boys Porque querendo ou não Por mais que você fale assim Ah Emerson Mas a banda não morreu Não morreu Claro A saída de Roger Abalou muito As pessoas viam a banda Forro Boys E associavam a Roger A banda Porque Roger Forro Boys Era algo que grudava Sabe como a tampa E a panela que editava das pessoas Roger saiu da banda E iniciou-se sua carreira solo Onde ele está até hoje Recentemente ele gravou um videoclipe Um videoclipe bastante trabalhado E foi uma música também Que fez bastante sucesso Se não fosse a pandemia Ele estaria fazendo aí Bastante shows Eu acredito que ele estaria fazendo Mais de 10 shows Mas enfim Foi um cara que saiu da banda Forro Boys Mas também conseguiu Seguir a sua carreira artística As pessoas devem estar se perguntando Também teve outro Que foi Marcos Bahia Um cara que entrou na banda também Fazia diferença Que a guitarra de Marcos Bahia Mas O homem é bravo O homem é bravo Então rapaziada Marcos Bahia também Ele continua com Roger No novo projeto Que é Roger Som de Boys Então eles dois se associaram ali Porque ele já é um dos caras Assim que tem amizade Há bastante tempo Acho que esses caras aí Tem mais de 17 anos aí De amizade E não daria certo De Roger montar um projeto E Marcos Bahia Não está ali também Fazendo algumas produções Porque o cara é muito bom Então assim TJ foi ser cantor André também Vem nas produções Roger Que criou o grupo Roger Som de Boys Juntamente com Marcos Bahia Daí vieram a nova formação Da banda Forro Boys Que é Ron Yvon Que ele entrou logo A saída de TJ E também agora Entrou o Jason Num lugar de Roger É a nova formação Do Forro Boys Desde a saída de Roger Até o momento Que Jason entrou na banda Eles só gravaram um CD E por sinal O CD muito bom Muito bem trabalhado Eu curto demais as músicas Eu curto porque Eu gosto da banda Forro Boys Porém não foi um CD Que alcançou aqueles níveis Que nós estávamos esperando Mas como eu falei Nem só do sucesso Viverá o homem Né rapaziada Então assim Eu acho que a banda Forro Boys Ela está em uma nova fase Uma fase assim De... Fase de aprendizado também Porque sempre Todo dia É dia de aprendizado Mas eu estou falando Essa nova reformulação Da banda A banda vem com a nova pegada O sucesso Ele é muito difícil Viu velho E quando chega E se você não cuidar O sucesso também Ele é muito passageiro E sem sombra de dúvidas O nome Forro Boys É um dos nomes Muito fortes No mercado Cara Qualquer lugar Qualquer lugar mesmo Que você ir Você falar assim É... O contratante Falar assim Pra... Pra Ron Yvon Ron Yvon Eu quero que você Só cante as músicas Antigas da banda Forro Boys Simplesmente Ele vai vender Muitos shows Cara Muitos shows Porque foi uma banda Que fez sucesso E tanto a Ron Yvon Como a Jason Só deixou os caras Muito sucesso E os caras vão fazer sucesso Pela banda Vocês podem escrever aí Que os caras vão fazer sucesso Porque os caras São muito bons Daí você Ah, mas eu gostava Daquela geração antiga Eu também gostava E vou aqui no Youtube Pesquisar Forro Boys Volume 1 Volume 2 Ou se não Forro Boys A melhores E vou lá E ouço as músicas antigas Mas essas pessoas Da nova geração Com certeza Se os caras estourarem Mais um CD As pessoas vão dizer Ah, aquele CD lá antigo Era muito ruim Ruim pra caralho Eu gosto do CD mais novo Então assim rapaziada Acho que as coisas É dividida assim Geração Por geração E se você curtiu Aquele CD Da banda Forro Boys Volume 1 Volume 2 Volume 8 2009 2010 Você está muito velho Já A nossa geração Já passou Com certeza Você já tem mais De 20 anos Você curtiu mesmo Aquele CD Então essa juventude Que veio depois De 2014 É uma galera Que está curtindo Novas músicas E nós temos que respeitar Porque o tempo Passa pra todo mundo Rapaziada E pra nós Também não foi diferente E a galera Que passou pela banda Forro Boys E a galera Que está lá ainda Na banda Eu só desejo Muito sucesso A todo mundo E assim Vamos estudar Vamos fazer letras boas E meter música Pra galera Porque é isso aí Que nós queremos ver Mas assim rapaziada Comente aqui embaixo O que você achou O que você achou Da reflexão Desse vídeo Deixe aqui Por seu comentário Ele é muito importante Bom gente Muito obrigado E eu espero vocês No próximo Tamo junto